Doutor, o voto do ministro Dias Toffoli, nesse caso da descriminalização do uso das drogas, nesse caso que está sendo avaliado no Supremo Tribunal Federal, o que muda com esse voto? Olha, considerando que está sendo julgado a constitucionalidade ou não do artigo 28 da lei de drogas, a lei que trata do uso ou do porte para consumo próprio, o voto dele ontem não alterou muito o resultado. O importante é que até então nós tínhamos cinco votos pela inconstitucionalidade do artigo 28 e três votos pela constitucionalidade. E bastava um voto para a inconstitucionalidade. Mas o ministro Dias Toffoli votou abrindo uma outra vertente do julgamento, no sentido de reconhecer que deve ser despenalizado, que não deve ser aplicado pena, mas ele acredita que o artigo é sim constitucional. Nesse estado de coisas, não contribui muito com esse cômputo, porque já não há pena mesmo, já não há castigo, já não há prisão para o usuário de maconha. Doutor, no âmbito geral, o que o Supremo está votando? O que o Supremo está decidindo com relação a essa questão das drogas? A lei está decidindo se é constitucional ou inconstitucional, no primeiro momento. E depois, a lei vigente, ela estabelece que o juiz vai definir se a circunstância é de tráfico ou se não é de tráfico, analisando as condições sociais, analisando o ambiente, as circunstâncias que foi preso, analisando uma série de situações. E essa abertura garante ao juiz e à polícia uma subjetividade muito grande. Às vezes, se pega, por exemplo, 30 gramas com uma pessoa e não é considerado tráfico, às vezes se pega 30 gramas com outra pessoa em um outro ambiente e é considerado. Então, eles entendem que deve haver uma quantidade mínima estabelecida. E nessas discussões, lá no Supremo, tem alguns que entendem que essa quantidade deve ser 60 gramas e outros entendem 25, outro ainda entende que deve ser 10 gramas. Doutor, o senhor entende que é importante fazer essa distinção entre consumo e tráfico, entre consumidor e traficante, entre usuário e traficante, e definir uma quantidade? Sim, Maurício. Acredito que deve ter uma definição objetiva, que sirva para todos, em qualquer circunstância, para que não haja discrepância. Recentemente, uma pesquisa do INSPER, de São Paulo, anunciou que, analisando mais de 3 milhões de boletins de ocorrência entre 2010 e 2020, que é uma diferença de 1,5%, onde que se considera esse 1,5% como tráfico para pessoas de pele escura e localizado no subúrbio, e menos consideração de tráfico para pessoas brancas ou que estejam em locais sociais mais abastados. Então, é necessário realmente estabelecer um limite, objetivo, que sirva para todos, diminuindo a discricionalidade tanto da autoridade policial quanto da autoridade judicial. Doutor, o julgamento foi interrompido mais uma vez. O senhor acredita que a gente vai ter que esperar muito mais tempo, tendo em vista que são 10 anos que essa ação está no Supremo aguardando uma decisão? Olha, já foi definido que o julgamento vai continuar dia 25, terça-feira próxima. Então, ainda faltam para votar a ministra mineira, Carmen Lúcia, e também o ministro Fux. Esses dois votos aí, com certeza, às vezes, definem essa situação, considerando que basta um voto para que se configure a inconstitucionalidade do artigo. Sendo inconstitucional, realmente vai estar autorizado o uso da maconha. Maurício, é muito importante nós fazermos uma distinção entre três termos. Despenalizar, descriminalizar e legalizar. Descriminalizar significa o fato de não ser crime. Doutor, tem que fazer uma distinção do que está sendo votado lá, né? Isso. Tem que estabelecer três termos que são fundamentais. Que é despenalizar, descriminalizar e legalizar. Despenalizar continua sendo crime e não a aplicação de pena de prisão, que é o que está acontecendo hoje na lei vigente. Descriminalizar quer dizer que o fato de trazer consigo ou portar ou ter em depósito ou plantar pequena quantidade para consumo pessoal não vai ser crime, mas vai receber uma sanção administrativa, seria uma sanção administrativa. E legalizar é através de lei, onde o Estado vai regularizar a venda, o uso, a quantidade que pode ter em cada cigarro, em cada porção, conforme a legislação estabelecer. Então, de qualquer forma, o que for votado independente do resultado dessa decisão, dessa ação no STF, não haverá legalização das drogas. Não, não haverá legalização. E o importante, no voto do Dias Toffoli, do ministro, é que ele sugeriu, sugeriu, que o poder legislativo e o poder executivo, num período de 18 meses, que eles façam uma lei já estabelecendo isso. Estabelecendo uma quantidade que seria considerada tráfico e seria considerado uso. E também o executivo, através da Anvisa, que ela regulamenta o uso da medicação e que também transforma em ilícita o uso de certas substâncias. Então, é uma providência que ele chama o poder competente, que é o legislativo, e o executivo para tomar conta dessa situação. Porque, se eles não tomam, realmente fica a cargo do Supremo fazer essa decisão. E não é que ele esteja invadindo um espaço legislativo, é que ele está suprindo uma deficiência que eles próprios não ocuparam por falha.